Pelo amor de Deus, avise-me. Vai subir. Não se faz. Vigurada, avise-se. Ok. A gente não olha. Vai, dá, gente. Quando as audiências viram. Vá lá, ó bicho. Vai, vais voltar ao Rio Leão. Vai que eu faço pranchinhas, assim. Vais um leão beber, voltas e um leão mané. Não há empurrões aqui, não. Cada um a seu tempo. Vamos embora com um tirozinho. Não há empurrões. Seu ritmo, não se faz. Não há empurrões. Não há empurrões. Já os gatos. É muito fácil. É muito fácil. Não há empurrões. Obrigado.